A medida certa que faz você delirar Além do meu estilo eu trago marra no olhar Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag A medida certa que faz você delirar Além do meu estilo eu trago marra no olhar Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag Eu tenho swag, baby, por isso escuta later Cê vai saber porque o meu estilo é tão amazing A mulherada pira, os cara admira Meu jeito te fascina, pra você eu sou um imã De perdição, quando cê me vê cê pira Deseja que um dia eu esteja na sua vida Mas calma, não é assim, também tem o meu mundo Ainda tá cedo pra alguém me mudar de assunto Na noite eu faço história, mim dos meus irmãos As luzes da cidade apagam e começam a missão Lanço perfume bom, na língua tá o dom Desce motion dom, ilumina o neon Eu quero curtir o som, acorda que o léu chegou Quero as mais lindas, me oferecendo amor Me chama que eu já vou, que hoje a noite é nossa Cola comigo, eu tiro qualquer um da força A medida certa que faz você delirar Além do meu estilo eu trago marra no olhar Eu tenho swag Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag A medida certa que faz você delirar Além do meu estilo eu trago marra no olhar Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag Os copos caem anunciando o bordão Quatro da manhã em negozinho, chapadão E vestido mais soltinho, as mina fala que sim Os cara tão mais afim, vergonha já tomou fim Minhas noitadas são feitas pra se lembrar Que um dia cê vai contar pro filho se emocionar E ele vai falar, maluco meu pai é foda E nego ainda diz que o que ele canta é moda Deixa pra lá, deixa os cara pagar pra ter Que quem mandar no jogo, logo eles vão saber Me amarra, machuca ele, sabe os cara tem mó medo Eles regulam pra saber qual deve ser o segredo Eu tenho swag, meu segredo é o swag, meu segredo é o swag Não adianta vir falar, se não for pra vir somar Não faço média com quem não tem coragem de me encarar A medida certa que faz você delirar Além do meu estilo eu trago marra no olhar Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag A medida certa que faz você delirar Além do meu estilo eu trago marra no olhar Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag Eu tenho swag, meu cordão tá brilhando As mina tão passando, urpela pelando Arbit me secando, salve pro mano vando Primeiro play som da história, calcinhas também no palco Exigência a partir de agora As mina já me conhece, já sabe, já não me esquece Já sabe que eu tiro estresse comigo, elas repetem Ele tem swag, ele tem swag, ele tem swag A medida certa que faz você delirar Além do meu estilo eu trago marra no olhar Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag A medida certa que faz você delirar Além do meu estilo eu trago marra no olhar Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag Eu tenho swag, eu tenho swag